Abertura 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 Obrigado Esse é o meu saudias, meu irmão. Aó, Tiago Diogo, ela é imbocada. Vamos, meus pretinhos, vamos cantar. Vamos cantar. Fazer o seguinte. Eu quero vocês juntinho comigo. Alegria, 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 alegria. Obrigado, meu Deus. Minhas formas. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, grande vila. Vem para o sofá, ala o brilho, Vem o televisor, o Brasil. Eu quero aqui, a doutora não vai. As piadas não voltou, a criação passou. As piadas não voltou, a criação passou. Eu quero ouvir. 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 Cacias Cacias vem contar A história do velho guerreiro Na arte de comunicar O pioneiro São Jorge, a ciação do Rio de Janeiro De soro que mudou pra Galarô O Fernando Calou Fuzilou de Marte ao Sul Com loucuras E travessuras Comeu o muro da censura Chegou, chegou, chegou Não vai confundir, não vai pra explicar A sua alegria está no ar Sem conflito Em direção É na hipotização, deixa a dica É na psicologia Alô, alô, seu alô Alô, alô, seu jovem Que legal Vocês querem bacalhau Toma aqui o troféu Bacachão Alô, seu alô Alô, alô Alô, seu jovem Que legal Vocês querem bacalhau Toma aqui o troféu Bacachão Pelino Pelino Levando pra peca Já que a peixa Caquete com a disco O anarquista O anarquista O fiscalista A lança a base revelou Grande Aquele abraço Aquele abraço O bravou na florida Se abre de amor É hoje O alô Pelo na mão Abrazos Proberado O barro da rosa Que deixou saudade Não foi prosa Roda 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 e avisa Liga a televisão Sintoniza Vai Vai para o cano Não vai para o cano Eu não tenho Mulher de fora Vai para o cano A minha linha de festa A minha comunicação A bola da imbacada Todo frio Bateu no chão Bateresia Bateresia Agradeia o cassino do chacrinha Bateresia Bateresia Agradeia o cassino do chacrinha Alegria 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 Preparam seu pará Liga o televisor O Brasil O Brasil A pica É pro trono Não vai Se a chinha já colou Se a cria mandou A gente obedece Você é a cara Esse povo brasileiro Ela merece Vai pro trono Não vai Se a chinha já colou Se a cria mandou A gente obedece Você é a cara Esse povo brasileiro Ela merece Ela merece Que grande orgulho é Abelado Palmosa Dança A força A travescinha A gente obedece A tereza A gente obedece A gente obedece Me about A gente obedece A gente obedece Pois a louça, solta aí, pode avisar que a chaveira vai passar Todos os filhos do calor de perder E o sol da jadeira abraço, solta aí, pode avisar Pode avisar que a chaveira vai passar Todos os filhos do calor de perder E o sol da jadeira abraço, solta aí, esqueceu E esqueceu da vida, e viu o sol da vida Mas realmente o recado dessa gente É uma taxa de dinheiro que apareceu a gente E o sol da jadeira abraço, solta aí, pode avisar E o arrepia, o sol da jadeira abraço, solta aí, pode avisar Pode avisar que a chaveira vai passar E o que faz do tempo, eu pergunto até o material E o que vocês querem Eles querem uma, ou nem eu ouvi Mas não, 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 não Tá contado até o lugar que a chaveira hating Já for independente A gente oferece Você na cara Esse mar wannabe recycle Esse voto brasileiro é o meu Deus Adorado, homens, 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 homens E vai já buscar A puxar a televisão A minha divina A minha filha e a minha filha É melhor confundir O que eu quero é carinho São Paulo, São Paulo E do que eu sou O Brasil é um brincadeiro A minha filha e a minha filha A minha filha e a minha filha A sua filha e a minha filha O velho guerreiro E deixe-nos procurar Pois você não diga A minha filha e a minha filha A minha filha e a minha filha Que na sua filha Que na sua filha Que in whole�� Que saudades A minha filha e a minha filha Que na sua filha A sua filha e a minha filha Que 아-Cwan E esqueceu a lida e viu o soltar da vida Mas eu amei, sou o Flamengo, dança a gente Não há praxe de enfrentar o seu marco da trama E a gente não vai rolar, amor, atenção, sucesso e misericórdia Que maravilha, na escola mais bonita, com os braços de morir Pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem Eu a cura do rei, não vou dominar, eu me aluno não vou deixar E esqueceu a lida e eu quero aqui, e eu quero aqui Pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem Já cria o amor, já cria o amor, a gente obedece E você dá pra quem, eu se valo, se eu amereço E eu vou lá, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem Eu vou lá, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem Já cria o amor, a gente obedece E você dá pra quem, pra quem, pra quem, pra quem Eu a me merece, eu a minha grande 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 Eu vou lá, pra quem, 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 pra O que é isso? Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço 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 Um abraço